Se esta feira, cuepa del mundo é dia del decretito animal en homenagem a Ale Oliveira e Argentina, hein, meu? Tá feia a coisa, Argentina. Mas hoje é sexta e eu estou igual a um candiru. Se você não entendeu, pesquise. Afinal de contas, hoje é dia de dar o drible da vaca. E eu não sou a teia da aranha anéfila, mas hoje eu vou pegar geral. Porque eu quero ter a minha morte igual a do Musa Aranho, depois da Coppola. Então vem com o bonde dos gringos muito louco barra ídolos de infância com Steve Irwin, Brad Barr, Austin Stevens, Jeff Corwin, Zubu Mafu, eu e ele. Animália!